Em grupo, os motoristas de vans de Poços de Caldas que fazem parte da Associação de Transporte Escolar se concentraram no estacionamento do estádio Ronaldão. A gente já realiza essa ação faz vários anos já, mas a pandemia impediu da gente fazer por dois anos. E graças a Deus, como voltou, a gente está realizando a primeira campanha depois da pandemia. De lá, eles passaram por várias ruas da cidade, com destino ao Hemocentro, para fazer a doação de sangue. É dano que se recebe, né? E o pessoal da TPEC, eu faço parte da TPEC até hoje, não trabalho mais com a VAM, mas a gente está sempre apoiando as causas nobres da associação, que é a doação de sangue e outras doações para a comunidade. E olha, é tão importante ações como esta, essas doações em grupos trazem um pouco de alívio para o Hemocentro, que enfrenta dificuldades no abastecimento do estoque de sangue. A gente depende muito desse apoio da comunidade. Essa ação hoje das vans escolares que passaram pela cidade, divulgando a necessidade da doação de sangue, traz um alerta para a população e lembra muitas pessoas que tem muito tempo que não doam sangue, de retornar a doação de sangue e também as pessoas que nunca doaram. E às vezes não sabe como é simples o processo de doação de sangue, simples e rápido. Além dos motoristas da associação, outro grupo de Campos Gerais viajou cerca de duas horas e meia para fazer a doação. Então a gente saiu cinco horas da manhã para chegar aqui e tal, percorremos duas horas e meia. A prefeitura lá de Campos Gerais cedeu o ônibus para a gente. Graças a Deus a gente conseguiu 19 doadores de sangue. Após a doação, neste sábado, a unidade distribuiu botões de rosa aos doadores em homenagem ao Dia das Mães. A captadora convoca quem já doou e também os novos doadores. Para doar é muito simples. Para doar sangue basta estar num bom estado de saúde, não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não pode ter feito uso de drogas e você precisa comparecer aqui na unidade do Hemominas com um documento oficial com foto. Para sua facilidade você também pode agendar essa doação no site do Hemominas www.hemominas.mg.gov.br A unidade atende todos os hospitais de Poços de Caldas e outras cidades da região. Como a unidade de Poços de Caldas não atende só os hospitais de Poços de Caldas, nós atendemos também uma região, a gente recebe as caravanas de doadores que tem nos ajudado muito nesse momento de estoque baixo a recuperar o estoque. Hoje, por exemplo, nós recebemos caravana de Poço Fundo, caravana de Areado, caravana de Machado para fazer doações aqui na unidade.